Pela primeira vez desde a pandemia, o enterro do entrudo voltou à Alhandra, mas apenas de forma simbólica. Organizado pela Sociedade Euterpa Alhandrense e pela Comissão de Festas de Alhandra, o testamento do defunto não se esqueceu dos políticos da terra e dos problemas que estão por resolver, como o lixo que se acumula nos ecopontos, as promessas não cumpridas de construção de escolas, jardins e parques e o eterno arrastar das obras de requalificação do Teatro Salvador Marques. O principal objetivo foi manter viva a data e o seu caráter simbólico e por isso não houve o habitual desfile pelas ruas da localidade. O que levou a uma presença de foliões mais baixa que o habitual. A queima do entrudo foi feita debaixo de fogo de artifício e com a esperança que o próximo ano seja do regresso em pleno do Carnaval. Na próxima edição do Mirando poderá ler os melhores versos do testamento do entrudo. Legenda Adriana Zanotto